Salve, salve, família! Como é que vocês estão, mano? Meu nome é Lucas Queiroz e eu tô muito bem, cara! Porque no vídeo de hoje eu vou estar mais uma vez falando sobre o CSS Buy, que é um assunto que vocês gostam demais, né? Então eu tô sempre trazendo aqui porque eu quero view, né? Eu quero visualização, me dá dinheiro, então eu vou estar sempre falando, né? Tem que ser sincero. Só que no caso, no vídeo de hoje eu vou estar falando especificamente sobre as formas de importação. Vou estar comparando as formas, né? Comparar o CSS Buy, que é um assunto que tá bem alto ultimamente, principalmente no meu canal, com as outras formas clássicas de importação, como por exemplo a Shopee e o AliExpress. Então a gente vai comparar as duas plataformas e analisar a praticidade, o valor e esse tipo de coisa, pra no final poder dizer qual das duas formas mais vale a pena de trazer os nossos produtos importados aqui pro Brasil. E eu acho que é bem importante a gente estar falando sobre esse assunto agora, porque, tipo, agora no governo do Lula, eles meio que mudaram algumas leis sobre esse negócio de importação e tal, porque antigamente produtos até 50 dólares até que passavam de boa, sem taxa nenhuma, então era meio que tranquilo. E 50 dólares é tipo, se eu não me engano, acho que 400 reais, é isso? Não, 200 reais, não lembro, cara. É alguma coisa assim. Eu vou colocar aí na edição o valor certinho. E se eu não me engano, 50 dólares equivale, acho que, a 250 reais mais ou menos, não sei direito, não sei muito bem. Mas, tipo, é um valor até que bem aceitável, dá pra comprar bastante coisa abaixo de 250 reais sem ser taxado, mano. Uma coisa bem da hora, sabe? Principalmente nos sites como Shopee e AliExpress, que sempre vende coisa bem baratinho, tá ligado? Só que agora, com as novas leis que foram implementadas, mano, estão taxando 100% dos produtos. Todos os produtos estão sendo taxados, cara. Se vende fora, você vai ser taxado. Não importa o valor. Você vai pagar, tipo, às vezes 5, 10 reais de taxa, mas vai pagar. E aí, infelizmente, vai ter que pagar, né? E só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, eu vou pesquisar aí na Shopee agora por um Air Force internacional. Tipo, um Air Force que venha de fora do Brasil e vê quanto que eu vou ter que pagar de taxa nesse tênis. Só por ele vir de fora do Brasil. E eu já logo de cara cliquei nesse primeiro que eu achei por 165 reais. E só pelas fotos já dá pra gente ter uma boa noção de como vai ser a qualidade desse tênis, cara. Que não vai ser das melhores. Pra falar a verdade, acho que vai ser bem ruim mesmo. Só pelas fotos dá pra ter uma boa noção, cara. Mesmo sendo importado lá da China. Isso aí não diz muita coisa sobre a qualidade, não. Porque a China também produz algumas réplicas que são bem ruins, cara. Mas como vocês estão vendo aí, quando chega a hora de fazer o pagamento do tênis, a gente tem que pagar uma taxa de 30 reais, cara. Tênis que é de 160 já vai pra praticamente 200 reais, mano. Só de taxa e frete. E esse exemplo que eu tô dando pra vocês, tecnicamente, ainda tá bom. Porque eu vi alguns casos do pessoal da área de tecnologia, assim, falando sobre essas novas leis. Sobre as leis de importação e tal. Que, no caso, o pessoal que faz importação de produtos eletrônicos, acaba pagando um pouco mais caro. Porque os produtos são mais caros mesmo, sabe? Só que, tipo, muita gente usa o AliExpress pra comprar placa de vídeo, placa mãe, esse tipo de coisa. Esse processador de PC, sabe? Só que, mano, é uma taxa absurda que os caras têm que pagar, velho. E tá, tipo, muito inviável de trazer pelo AliExpress e esse tipo de site agora. Tipo, o valor do produto praticamente duplica, cara. É como se você estivesse comprando dois daquele mesmo produto só por causa das taxas, mano. E que diga-se de passagem ainda, né? Porque, às vezes, mesmo você pagando o produto duas vezes, ainda é mais barato comprar importado e pagar taxa do que comprar aqui no Brasil, cara. Porque, cara, é um preço absurdo que as lojas vendem aqui em alguns produtos, cara. É até sacanagem, mano. Não tem como, não tem condição. Mas como o foco do meu canal é em falar sobre moda, falar sobre roupa, sobre estilo, é o que a gente vai focar no vídeo de hoje, né? Não é sobre placa de vídeo nem nada do tipo. Então, mano, vamos focar nas taxas que estão sendo praticadas nas roupas. Que não é tão alto assim, mas que mesmo assim ainda é uma taxa, né? É bem chato de ter que pagar. E, no caso, as taxas que estão sendo praticadas em itens de moda estão saindo mais ou menos numa faixa de entre 25 a 50 reais, sabe? Mas, então, vamos responder a pergunta do vídeo, né? Cara, ainda vale comprar coisas pela Shopee e pela AliExpress? E a resposta é, dependendo do produto, ainda vale a pena sim, cara. Porque, tipo, tem alguns produtos que são bem baratos e mesmo pagando a taxa, você ainda não vai estar pagando um valor tão absurdo, sabe? Agora tem alguns outros aí e eu vou estar deixando alguns exemplos aí de fundo pra vocês. E, às vezes, cara, você pega uma calça de, sei lá, 130 reais e você vai ter que pagar mais 50 reais de taxa. Mano, a calça vai sair por, tipo, 180 reais. Uma calça só, cara, é, tipo, muito inviável isso. Vale muito mais a pena, sei lá, você ir na Zara comprar uma calça que vai estar saindo mais ou menos nessa faixa de preço, sabe? Entre os 200 reais. Você vai conseguir achar uma calça da hora lá até e que tá bem na moda, né? E não vai ser de uma qualidade tão vagabunda como se fosse no AliExpress ou Shopee. Que, normalmente, algumas calças que são vendidas nesses lugares não tem tanta qualidade assim, sabe? Quando você vai em uma Zara da vida, uma Renner, sei lá, é uma qualidade um pouco mais garantida. Até porque você pode pegar lá na mão e experimentar, né? Tem esse fator que dá uma vantagem ainda pra você comprar nas lojas físicas e pessoalmente, né? Ou até pelo site, que hoje em dia é bem mais forte do que comprar pessoalmente, né? Mas agora vamos falar sobre o CSS Buy, que é o que todo mundo quer ver também, né? Muita gente deve estar assistindo só pra saber sobre o CSS Buy. Que é justamente o lugar por onde eu fiz as minhas últimas importações. E se você quiser assistir os vídeos aí que eu mostro o que foi que eu comprei, vai estar aí no card aí em cima. Mas só pra vocês tomarem um leve spoiler, tá aqui, ó. Comprei logo esse Air Force aqui por simplesmente R$70,00. É, tipo, só o tênis. Isso sem tirar o valor do frente, que acaba aumentando bastante o valor do produto, né? Mas, cara, só o produto por R$70,00, cara. Se você ficou curioso, clica no card aí em cima e assiste o vídeo. E, mano, depois você volta aqui pra tirar suas conclusões, mano. Mas, cara, olha a qualidade desse tênis, cara. Na minha opinião, vale muito a pena você comprar por lá. Pelo simples fato de no CSS Buy você poder declarar o valor que você quiser nas suas compras, mano. Você compra um tênis desse aqui, você declara, tipo, sei lá, R$10,00 que você pagou no tênis. E aí você vai ser taxado em cima dos R$10,00 que você declarou no tênis. E aí a taxa vai vir meio que correspondente a isso, sabe? E sem falar que você pode comprar várias coisas, juntar em um pacote só, que é o que eu fiz no meu vídeo, né? De importação. Junta várias coisas em um pacote só e você vai ser taxado só naquele pacote. Por exemplo, eu peguei um pacotão de quase 3kg e disse que eu comprei um tênis casual por R$20,00. E aí eu fui taxado em R$58,00 só naquele pacote, cara. Agora, quando você compra na Shopee AliExpress, você paga uma taxa pra cada produto que você compra. Agora, por exemplo, você vai comprar uma calça, um tênis e uma camiseta na Shopee. Você vai ser taxado nos 3, uma taxa individual nos 3, cara. Pensa, pagar R$20,00 de taxa na calça, mais R$10,00 na camiseta, mais R$30,00 no tênis e assim vai, cara. Tipo, você vai pagar praticamente R$100,00 só de taxa, cara. Mano, é muito inviável. Agora, pelo CS, você compra muito mais coisa por um preço muito mais acessível e paga a taxa uma vez só, né? Então, na minha opinião, o CSS Buy ganha de lavada de qualquer, mano, qualquer site de importação. A Shopee, AliExpress, Shen. Mano, todos esses sites aí são pereba perto do CSS Buy, mano. É muito bom. E caso você tenha dúvidas de como comprar por lá, eu também já fiz um vídeo ensinando a como importar pelo CS. Que vai estar aí em cima também, aí na descrição vai ter algum lugar. Você vai achar em alguma hora aí. E sem falar da qualidade dos produtos, né, cara? Porque, tipo, olha a qualidade aqui desse Force que tá na minha mão, mano. E a qualidade do tênis é desse jeito porque lá no CS a gente compra diretamente dos fornecedores das fábricas da China, sabe, cara? Tipo, a gente pega o fornecedor das melhores réplicas ao preço de custo, praticamente. E é por isso que sai tão barato, mano. E isso é a melhor parte do CS, cara. Então, mano, já nem tem mais muito o que dizer, cara. Uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Então, é isso. Essa é a conclusão do vídeo de hoje. O CSS Buy ganha de lavada de qualquer outro sitezinho aí, boqueta que esteja importando por aí, né? Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se vocês gostaram, mano, já deixa aquela sentada da hora no like e se inscreve aí no canal. Porque a gente já bateu 4 mil inscritos, mano. Eu tô me questionando muito rápido esse ano e eu tô muito feliz com o resultado que o canal tá tendo. E, mano, é isso. E também segue no Insta, né? Que eu sempre esqueço de falar no final, que é arroba lcz.queiroz. Não, lcz.queiroz, que eu também sempre erro o meu Insta. E o meu outro Insta de tatuagem, que eu também sou tatuador. Que é lucasqueiroz.tattoo. E é isso. Obrigado por assistirem e é nóis. Valeu, falou. Ha, ha. Transcrição e Legendas Pedro Negri